Vamos continuando aqui com o nosso TVC agora, porque vamos pra conversar agora com a minha querida Lorraine. Coloca a Lorraine aqui pra mim. Oi Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi Rude, bom dia pra você também e a todos e todas que nos acompanham. Olha, a Lorraine vem hoje aqui trazer informações sobre a Operação Vicari da Polícia Federal, que está investigando um grupo criminoso que atua com tráfico internacional de drogas. Até aí, a notícia em si já chama muita atenção. Só que mais ainda, viu? Entre os presos está o ex-deputado estadual pelo Amapá, Isaac Alcolumbre. Bom, esse sobrenome é bastante conhecido no meio político, né Lorraine? É sim, Rude. Isaac Alcolumbre é primo de Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado. Vamos falar um pouquinho sobre essa operação então. Então, a Polícia Federal do Amapá cumpre, nesta quarta-feira, 73 mandados de busca e apreensão e prisão em nove estados brasileiros. Isso inclui também aqui em Mato Grosso do Sul, viu? Essas ações fazem parte da Operação Vicari, que você citou aí no início, deflagrada hoje, e que acontece também no Amazonas, Piauí, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e no Pará. Aqui em Mato Grosso do Sul, as buscas são feitas em Campo Grande, também em Paranhos e Aralmoreira. Trezentos policiais estão nas ruas dos nove estados e buscam aí desarticular uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas e também no esquema de lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, o grupo utilizava o estado do Amapá como uma base operacional aí das suas atividades relacionadas à importação e também ao transporte de drogas que eram distribuídas a diversos pontos do país por meio de um esquema que envolvia aeronaves. As investigações começaram em maio do ano passado. A polícia disse que participam do esquema brasileiros e também estrangeiros que atuavam em uma rota do tráfico internacional de drogas que abrange aí a América do Sul, principalmente o Brasil e ainda a Colômbia e a Venezuela. Através desses dois países, a droga chegava ao Amapá e dali era distribuída aos outros estados brasileiros. O esquema era complementado com o uso de empresas de fachada que eram utilizadas aí para ocultar o dinheiro obtido com o tráfico, viu? Ainda de acordo com a polícia, a organização criminosa possuía na estrutura mecânicos de aeronaves, pilotos, operadores financeiros que eram responsáveis pelas transações do dinheiro que era obtido com o tráfico de drogas, também pessoas que recebiam quantias em contas pessoais e ainda empresas que tinham esse objetivo aí de dar uma aparência de que o dinheiro era obtido de forma legal. No Amapá, a Polícia Federal encontrou indícios de que um aeródromo fornecia apoio logístico como combustível para que a aeronave fizesse voos aos demais estados brasileiros e também a outros países como a Colômbia e a Venezuela. Esse aeródromo também era utilizado como um ponto de realização de preparativos da aeronave. Ela era preparada para que ela pudesse voar por mais tempo, por longas distâncias e carregar a maior quantidade de drogas possível. Os investigados vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, também por organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar aí a 51 anos de prisão e também a uma multa. Como você disse, entre os presos está o ex-deputado estadual pelo Amapá, Isaac Alcolumbre, que é primo do senador e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isaac é o dono do aeródromo de onde as aeronaves partiam. Rúdi. Lorena, muito obrigado. Situação bastante complicada, a gente vai ficar acompanhando, obviamente. E qualquer novidade você pode chamar aqui, beleza? Combinado. Bom trabalho por aí. Obrigado para você também. Se cuida.